As fotos mostram o antes e o depois de mais uma paciente de Wesley Murakami. Maria Helena ficou com o rosto desfigurado após um procedimento estético feito na clínica do médico. Na época, ela só queria tirar algumas rugas. Eu fui para fazer só na área dos olhos. Aí ele faz uma lavar e celebrar em você que você acaba fazendo. Aí você tem que fazer aqui, faz aqui, vai mostrando, sabe? Aí você acaba fazendo do jeito que ele falou. Maria Helena mora em Rio Quente, no interior de Goiás, e procurou a delegacia depois que viu o caso na Record TV. Ela fez o procedimento com Wesley Murakami em 2013 e não gostou nada do resultado. Ainda hoje, ela guarda marcas físicas e psicológicas. Está um nódulo aqui, aqui também está um buraco, aqui também tem, que fez aqui. Eu não posso fazer cirurgia plástica, os médicos não querem fazer porque está difícil, porque tem muito PMA por baixo do músculo e não tem como tirar. Mesmo que eu faça, vai apresentar mais os nódulos. Quem vai espichar vai apresentar mais os nódulos, né? Aí não tem como, eles não estão querendo fazer. A funcionária pública é a nona vítima do médico a registrar ocorrência nesta delegacia em Goiânia de semana passada para cá. Ela chegou a entrar na justiça contra Murakami em 2013 para receber de volta os R$ 16 mil que ela pagou pelo procedimento. Mas o processo ainda está em andamento. Ela conta que na época não foi informada que o produto usado na aplicação seria o PMMA. Não falou, não falou. Ele falou que esse produto ele podia retirar, ele derretia e não derrete. Porque já foi aplicado até corticóide aqui e não saiu nada, não melhorou nada. PMMA é uma sigla para polimetilmetacrilato e é um material usado em preenchimentos que alteram algumas formas do corpo. Ele é um tipo de plástico, apresentado em um formato de microesferas. Esta médica faz procedimentos estéticos faciais, mas não usa o PMMA, justamente por conta do alto risco para os pacientes. Ele é um produto permanente, permanece no organismo durante muitos anos ou até mesmo ao longo da vida. Ele tem o risco de reação inflamatória ao sistema imunológico, edema recorrente, dores também crônicas na região. E até mesmo risco de necrose, trombose no local. Então é um produto realmente que oferece risco e o paciente precisa realmente saber dos riscos que ele vai apresentar. É um produto que pode provocar a morte do paciente? Sim. Quando mal colocado, quando introduzido em alguma artéria, algum vaso, ele pode causar... E até mesmo risco de infecção, né? Pode causar uma infecção generalizada. Mesmo diante de tantas denúncias, o médico continua atendendo normalmente. No Distrito Federal, uma repórter do Jornal de Brasília marcou uma consulta com ele. O encontro foi filmado sem que ele percebesse. No vídeo, é possível ver que Murakami insiste muito para ela fazer outros procedimentos e recomenda a aplicação do PMMA. Aqui, ó, tá faltando esse volume, percebe? Então tem que reverter, reverter. Então não é o formato que eu tô fazendo, é a espessura. Olha, não é que bate bem mais. Ó, vou soltar lentamente e eu observo. E isso vai diminuir. Vai diminuir mais ainda que o envelhecimento. Aí o rosto... Vai ficando... Aí você pode ser magra, que o rosto vai parecer que tá gordo. Porque o lábio diminuindo, o nariz, ele... O nariz seu vai ficar maior. Essa é a geração, né? Essa é a geração de pulso pra cá, ó. Tá vendo? Ele é tonto. O que eu faço? Levanto um pouquinho. E aí com um furinho aqui, jogo e retifico o seu nariz. E faço a ponta dele. Então o seu nariz vai ficar retificado, fino. Tá no lábio? O seu é pra ontem. Pra mim, entre o nariz e o lábio, ainda é o lábio pra mim. Porque o seu rosto vai parecer um gordinho. Não é. Tá? É só aumentar um pouquinho a proporção do lábio. O nariz arrumo. Essa ovelhinha aqui, coloca um pouquinho de ácido. Tiro ela. Tá? E a sobrancelha arqueio. O que eu vou fazer com isso? Afinar o rosto dela. Na semana passada, o jornalismo da Record exibiu depoimentos de vários pacientes que tiveram os rostos desfigurados após a aplicação do PMMA na clínica do doutor Murakami. Um deles disse que pensou em se matar. O primeiro ponto foi eu me esconder. Claro que eu sou uma pessoa vaidosa. Se você não é vaidosa, você não vai procurar fazer um botox ou fazer um clareamento na pele. Minha autoestima acabou. Eu não consegui olhar no espelho. Eu não saía mais. Eu não encontrava com os amigos. Eu sempre tinha uma desculpa para não sair com os amigos. Você pensa em fugir. Você pensa em mudar de cidade. Você pensa em mudar de país. Você pensa em se matar. Este psicólogo explica que procedimentos estéticos mal feitos podem trazer traumas psicológicos graves para os pacientes. A pessoa entra em depressão. Ela realmente não sai mais de casa. Ela se sente incapaz. Então é um trauma seríssimo. Ela se sente que ela não pode mais estabelecer relações com outras pessoas. Mas aqui é bom colocar dois tipos de paciente. Um paciente que fez o procedimento e que está tudo certo, mas ele sente que não foi adequado. Então esse paciente, ele realmente está com a distorção da sua imagem. Então tem pacientes que é assim. Aí você vai trabalhar com ele para ele poder se integrar a esse procedimento que está tudo bem. Mas ele não enxerga dessa forma. Agora, os pacientes que realmente for fazer um procedimento e que realmente não deu certo, esse sujeito sofre realmente. Não é só psicológico. Quer dizer, ele está olhando para ele e está vendo que realmente não deu certo. E aí é você trabalhar para que ele enfrente isso de uma forma mais saudável. Assim como todas as vítimas do médico, Maria Helena quer justiça. E mesmo depois de cinco anos, ainda tem esperanças de que Murakami seja responsabilizado pelo procedimento mal feito. Ele tem que me pagar. O que ele fez, ele tem que pagar por ele. E tem que me pagar para poder melhorar meu rosto, consertar meu rosto de novo. Eu quero que ele conserte. Meu rosto não era assim. Eu quero que ele tenha um rosto de novo.